A reportagem aqui da Rádio Clube e do portal Clube Notícias, aqui na Delegacia, aqui as imagens da arma. Uma pistola 9mm, um revólver 32 e munições 9mm. Essas armas foram encontradas na região rural do Aragão, em ocorrência da Patrulha Rural de Patos de Minas. Do Sargento Bessa e também do Sargento Marcos, que dá para ver aqui direitinho as munições. São 12 munições, essa pistola aqui 9mm e também esse revólver 32. Os materiais já estão aqui na Delegacia, a ocorrência está sendo registrada. Frizo mais uma vez, a ocorrência é gerada aí pela Patrulha Rural aqui de Patos. Tem mais materiais aqui, máquinas, trens, cheques e tudo mais aqui. Está aqui na Delegacia outros materiais apreendidos. Estena formado que a gente, a gente, a toda Lávia, naagem, pra lá nacalde. Obrigado.